Gato da Cidade Toca legal, Floresta Natural Estou esperando essas férias há cinco anos, Florence Vou me divertir de verdade É, nós dois precisamos de férias, George É E não esqueça do precioso lá atrás Ele precisava de umas férias também É Oh, mas que lugarzinho gostoso Vamos parar aqui, George Puxa, acabou o meu cheiro Ei, cuidado George, você bateu numa árvore Eu sei, Florence Desculpe Venha, precioso Saia pra ver que floresta bonitinha Vamos, precioso, pode sair Pode sair, precioso Ora, ora, ninguém vai machucar você Ah, o peixe Ah, seu gato medroso, que vergonha É só um esquilinho simpático Ah, era só o que faltava Olha, um coelhinho engraçadinho E um passarinho E esse é um de nossos amiguinhos O pica-pau Vamos parar com essa bobagem Vai dar um passeio gostoso pela floresta Vai, vai, vai Ninguém vai fazer mal a você Puxa, isso é bom demais Amigos, vejam o velho mestre em agão Oi, amigo Eu sou o pica-pau E você é um gatinho, hein Os meus melhores amigos são gatos Eu vou mostrar a paisagem a você Acho que gostará dos desenhos dos índios Não é uma beleza, hein Acho que vou bater uma foto sua Hum, assim parece que está muito bom Vai um pouquinho pra trás E leve a pedra com você Não, assim está melhor Vai um pouquinhozinho mais pra trás, vai Isso, vai, vai Assim, assim Agora não se mexe Mexeu O velho fiel Ah, por que você não disse que queria ver o gás? Chegamos bem na hora, sabe? Ele vai jorrar a qualquer momento Calma, gatinho Eu salvo você E o que vai querer ver em seguida? Eu esqueci de contar Você não pode brincar com os ursos Calma, amigo O regulamento do parque diz que nós, os seres da floresta Temos que ser bonzinhos com os visitantes Parece cansado Espere, eu lhe trago algo pra beber Volte quente e borbulhante Tome, isso vai levantar você Lixo E lá vamos nós Excursão turística celeste Coitado do gatinho Eu preciso ajudá-lo Desculpa, gatinho Mas vai ter que voltar a pé Nós só temos passagem de ida Até novinho, moleque Até as próximas minhas minhas Tchau, tchau.